Deolane Bezerra é transferida de presídio, isso mesmo meu povo, o negócio tá ficando mais estreito pra doutora Deolane E também gente, vou falar aqui a respeito de processo, porque Léo Dias e SBT são processados pelas irmãs de dona Deolane Bezerra, exatamente E vou falar também a respeito de Davi Brito, porque fez de sua casa um estúdio, gravações estão acontecendo, aconteceram na casa de Davi Que gravações são essas? Eu vou te contar, gente, isso e muito mais, então você que tá do outro lado, vem pra cá Chega mais, chega junto, chega perto, não esquece, deixa o like, deixa o joinha, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, é muito importante E por favor, né, vai lá nas nossas redes sociais, segue a gente por lá, arroba filhos canal, muito fácil, muito simples, não tem complicação, é só isso, gente Nossa, é muito fácil, agora bora lá, vamos reviver, viver esse caso da Deolane Bezerra, doutora Deolane Porque não se fala mais de outra coisa, né Gente, que história, vamos falar então dessa situação, porque hoje doutora Deolane, dona Deolane, como você quiser chamá-la, advogada, influenciadora, não sei Então, foi presa, né, já até falamos aqui no nosso canal E aí, gente, só que não é só isso não que aconteceu É, transferida de presídio, isso mesmo Não vai ficar mais no local onde ela tava, não Aquele local onde tava acontecendo aquela, vamos dizer assim, aglomeração, né Aquela baderna, podemos dizer Do povo ali na frente, fazendo aquela Aquele movimento, perturbando a ordem, perturbando ali A situação, perturbando o andar das coisas, né, meu povo Pois é Deolane vai ser levada pra colônia penal feminina de Buique Isso mesmo, que fica no interior de Pernambuco É uma cidade bem afastada, meu povo Fica a quatro horas de Recife E é pra lá que doutora Deolane vai Gente, o motivo foi esse que eu falei pra vocês Por conta dos fãs Que ficavam na frente, fazendo algazarra Fazendo aquela bagunça, fazendo aquele fuzuê Vocês sabem muito bem do que eu tô falando Aquele barulho danado Em frente à penitenciária ali Em frente à prisão feminina do Recife E não dá, né, gente? Não dá Assim, não dá Desse jeito, as coisas não vão andar E aí, o que que acontece, meu povo? A dona juíza, exatamente A juíza do caso, da Deolane Ela falou sobre essa situação E que, por conta disso Vai ser melhor, sim Tirar a Deolane desse presídio E transferi-la para este outro Que fica lá em Buique No interior de Pernambuco, tá? Colônia penal feminina de Buique Tudo pra manter a paz A ordem Né? Um ambiente tranquilo Pra que tudo possa acontecer Pra que o processo todo dessa situação Possa ocorrer Possa andar Sem distração Sem fuzuê Sem bagunça Então, é por isso Tá explicado? Entenderam, meu povo? É isso, tá bom? Enquanto isso A mãe da Deolane também Se encontra presa Vocês sabem Ela tá em Recife E a Deolane Foi para Aquela cidadezinha Que eu falei pra vocês Que fica 4 horas de Recife Bem longe Bom, meu povo Inclusive O que que acontece? Eu queria até mostrar pra vocês Aí, aproveitar o momento Né? Mostrar pra vocês Esse mapa Porque aqui nós temos Recife Vocês estão vendo O mapazinho E logo do lado Mais distante Tem aonde A Deolane vai A Deolane foi transferida Pra este local Aqui Penitenciária Feminina De Buíque Tá? Então é neste local Que Deolane vai É bem longe Né, gente? Bem distante Eu acho que vai conseguir Aí vai dar jeito Né? Vai resolver o problema Será? Será que o pessoal Lá não vai Os fãs não vão Perturbar? Por quê? Deixa eu te contar Uma coisa Que essa cidade Aí É uma cidade Muito tranquila Tá, gente? Essa cidade Lá do Agreste De Cadê? 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 É uma cidade Muito tranquila Muito calma O Agreste De Pernambuco Será que o povo Vai pra lá? Vai fazer algazar? Acho que não, né? Eu creio que não É uma cidade tranquila Calma Tem poucos habitantes Tá? Deixa eu só dar Essa informação pra vocês Tem mais ou menos 50 mil habitantes É o município Mais populoso De Pernambuco Só pra gente poder Informar Porque a Deolane Então é pra lá Tá? É uma cidade pacata Hospitaleira Interessante, né? Que continue assim Né? Por favor Então Vamos lá Porque agora eu quero falar Ainda do caso De Doutora Deolane Por quê, gente? O que vai acontecer Com a Deolane? Ó, vocês sabem Que ela quebrou as regras Aquelas medidas cautelares Do caso dela Que ela estava em prisão Domiciliar Que deveria cumprir Um monte de regras Ela descumpriu algumas E agora Que ela foi Presa novamente Vai ser transferida Pra essa penitenciária Que eu falei pra vocês O que vai acontecer Com a Deolane? Então eu queria Ler pra vocês aqui É No portal Léo Dias Por quê? O programa Fofocalizando Entrou em contato É o portal Na verdade Léo Dias Conversou com a equipe jurídica Tá? Da Petrarca Advogados E falou sobre O que vai acontecer Com a Deolane Com a Deolane Vou ler aqui E agora? O que vai acontecer Com Deolane Bezerra? Advogados respondem Aí eu vou pegar Aqui embaixo Gente Num trecho Da leitura O portal Léo Dias Conversou com a equipe jurídica E eles falaram o seguinte Inicialmente Inicialmente foi concedida Eliminar No habeas corpus Em favor de Deolane A qual aplicou Medidas cautelares Alternativamente A prisão preventiva Aquilo que você já sabe Que eu já te contei Né? Que todo mundo sabe Prisão preventiva Que passou pra prisão domiciliar Que ela não cumpriu as ordens Que ela não cumpriu as regras E agora voltou pra cadeia de novo Certo? Todo mundo sabe disso E aí eu vou descer aqui Vou ler aqui Ó Ocorre que Minutos após ser colocada Em liberdade Mesmo ciente das condições impostas Pela decisão Que concedeu eliminar Tal, tal Ela descumpriu as medidas A gente também já sabe disso Certo? E aqui gente Tem uma parte aqui no trecho Cadê, cadê? Deixa eu ler aqui Vou descer aqui ó Esse comportamento Levou a mediar Imediata cassação Da eliminar E determinação de retorno A prisão preventiva Porque descumpriu As medidas cautelares Né? Deolane pode recorrer E solicitar novo Habeas corpus? Será gente? Então É necessário registrar Que a decisão foi dada Em caráter liminar E monocraticamente De modo que falta A quarta câmera criminal Do Tribunal de Justiça Do Estado de Pernambuco Julgar o mérito Do habeas corpus Quando Deolane Ainda terá mais uma chance Olha gente Presta atenção Eu sei que a leitura Tá meio jurídica aqui Mas olha só Deolane ainda terá Mais uma chance De ter a sua prisão Revogada Ou substituída Por prisão domiciliar E outras medidas cautelares Disse a equipe jurídica Após o julgamento Do mérito Pelo Tribunal de Justiça Do Estado de Pernambuco Caso a defesa Deolane Não tenha êxito Poderá ainda Recorrer Ou impetrar Novo habeas corpus Ao Superior Tribunal de Justiça E em caso de negativa Ao Superior Tribunal Federal Se surgir qualquer fato novo Não apreciado pelo TJ Pernambuco Cabe novo pedido Ao juiz da segunda vara criminal Do Recife Pontuam os profissionais Do escritório Por fim A prisão preventiva Perdurará Enquanto restar Demonstrada A presença Dos requisitos Para sua manutenção Os quais estão descritos Tal, tal, tal Papapá Isso quer dizer Que não há prazo Para a prisão preventiva A qual só Não poderá Ultrapassar O tempo de pena Previsto Para os crimes Investigados Encerram a declaração Deolane Investigada Por possível prática De lavagem de dinheiro De jogos ilegais Vai passar os próximos dias No Agreste Pernambucano O presídio Que a celebridade Foi encaminhada É a colônia penal Feminina de Buíque Que já falamos aqui Para vocês, tá? E aí, gente Tem outro negócio aqui Outra situação aqui Da Deolane Porque É... Cadê, cadê? Em relação A justiça É... Cadê, cadê, cadê? Ao Superior Tribunal De Justiça De Brasília Que eu queria até ler aqui Ainda no portal Léo Dias Que é outro site Que é outro site não Que é outra reportagem Sobre essa situação Mas Eu tava vendo aqui Não, tu vai precisar não Vai precisar não Porque isso que eu acabei De ler pra vocês Já deu pra entender Certo? Não precisa da gente ler mais não Essa questão toda aí não Agora vamos lá A situação da Deolane Não tá nada fácil Foi descumprir a regra Certo? Teve lá a falta de respeito Com a justiça Né? Porque o que a gente viu Gente, presta atenção aqui Quando você vê Essa situação da Deolane Que aconteceu hoje Quer dizer, hoje não Ontem Quando ela saiu da prisão E começou a falar A primeira coisa que ela fez Foi falar Foi se manifestar O que ela não podia ter feito O que que mostra isso pra vocês? Acima das regras Né? A mensagem que ela passou Foi essa Foi contra Logo de cara Com a decisão da justiça Agora o que que ela tem que fazer? Ficar quietinha As irmãs também Esperar a justiça trabalhar Né? Pra poder ver o que que vai acontecer E é isso gente Deixa a justiça caminhar Deixa a justiça trabalhar Sim, você vai ter sua defesa Vai Pra cima Vai se defender E tal Vai recorrer Com certeza Mas respeitando Né? Ali O que tem que ser respeitado Deolane poderia estar em casa Essa hora Mas Não está Gente Agora vamos dar sequência Porque eu quero falar De família de Deolane Que Processaram Léo Dias E SBT Gente Que história hein Então Resolveram processar todo mundo Lembra que eu falei pra vocês A gente até tinha falado outro dia Que elas disseram Que qualquer mentira Que fosse falada Ou pronunciada Contra Deolane E sua família Esse pessoal seria processado É isso que elas estão fazendo O que que acontece A Daiane Bezerra Irmã da Deolane Tanto a Daiane Quanto a Daniele Elas estão super focadas Em processar qualquer um Que desrespeite Ou que elas consideram Desrespeito A honra da família delas Tá? E assim gente O Léo Dias Ele fez um Lá no programa Fofocalizando Ele acabou falando Algumas coisas Da Deolane Falou que ela estava Fora de controle Não somente ela Mas as irmãs também A família De uma forma geral As irmãs Vamos dizer assim Fora de controle Palavras de baixo calão Que elas falavam E tal Então o Léo Dias acabou Soltando um monte de coisa Que as irmãs De Deolane Não gostaram E resolveram cair em cima Do Léo Dias Só que não foi só isso O SBT também Será processado Por conta de uma outra Situação que aconteceu Que eu vou te contar Daqui a pouco Mas a respeito Do Léo Dias Vamos ver esse vídeo Que fez com que as irmãs Bezerra Processassem o Léo Dias Vamos ver o vídeo Do Léo Dias primeiro Sinceramente Gabi Acho que nós não deveríamos Procurar essas irmãs Porque elas estão Fora de controle É o que eu acho Elas usam Elas usam Palavras de baixo calão Não são pessoas Com saúde mental Razoável Para entrar ao vivo Numa emissora de televisão Eu não aconselharia Então gente Agora continua comigo Porque eu vou ler A nota de esclarecimento Depois dessas declarações Do Léo Dias Não foi só isso não Ele falou mais coisas Aí as irmãs Bezerra Por meio da advogada Doutora Adélia Emitiram uma nota De esclarecimento E olha só o que diz Essa nota Em face das recentes Declarações feitas Pelo apresentador Léo Dias No programa Fofocalizando Transmitido No dia 4 de setembro De 2004 É necessário Esclarecer alguns pontos Sobre as irmãs Daniele E Daiane Bezerra É com grande responsabilidade E compromisso Com a verdade Que viemos a público Refutar As alegações Infundadas Feitas pelo referido Apresentador As declarações De Léo Dias Que descrevem As irmãs Bezerra Como fora de controle Com palavras de baixo calão São não apenas Desrespeitosas Mas também Completamente Desprovidas De fundamento E aí continua a carta Primeiramente É fundamental Ressaltar que as irmãs Daniele e Daiane São pessoas De integridade E que tem demonstrado E que tem demonstrado Ao longo de suas vidas Um comportamento Pautado pelo respeito E pela responsabilidade A alegação De que elas não têm Saúde mental razoável Para participar De eventos Ao vivo Em emissoras de televisão É não apenas Infundada Mas também De um desrespeito Injustificável Bem como Configura um Sensacionalismo E desconsideração Pela seriedade Do tema Da saúde mental A liberdade De expressão É um direito Que deve ser Respeitado Mas este direito Não deve ser Utilizado Para disseminar Informações Que visam Desqualificar A dignidade Das pessoas As afirmações Feitas por Léo Dias Carecem de base Factual E parecem ter O intuito De criar Um sensacionalismo Prejudicial Portanto Pedimos que os Veículos de comunicação E as redes sociais Evitem a divulgação De informações Desrespeitosas E infundadas Para prevenir A necessidade De medidas judiciais Que possam ser tomadas Ou seja Para prevenir O processo É isso que elas estão Dizendo aqui Na carta Agradecemos a compreensão Solicitamos que As futuras referências Sobre as irmãs Bezerra Sejam feitas Com responsabilidade E o respeito Que a verdade E a ética Exigem E aí gente Tem um Vamos para o print Dessa carta Porque eu dei um print De uma parte De baixo da carta Que só aparece Nesse segundo print Tá Que ela coloca assim Lá embaixo Ela coloca o seguinte Mais um processo Senhor Mais um processo Senhor Quantos você Quantos vão ser Até o fim Desse pesadelo Para o Léo Dias Tá gente E qual é a resposta Do Léo Dias Vamos para o próximo print Que ele fala o seguinte Léo Dias ao vivo Não foi focalizando Foi o que ele disse Você tinha que estar Mais preocupada Em sair da cadeia Do que em processar Os outros Gente Mas eu falei para vocês Que não foi só o Léo Dias Não E foi processado SBT também Tá bom Então O que que acontece Gente SBT também Vai ser processado Por que A família Deolane Resolveu também Processar o SBT Por conta da maneira Como O SBT Emissora Tratou a prisão Da Deolane Essa acusação Gente Aconteceu Durante o programa Cadê Tá na hora Tá na hora Em que os apresentadores Marcia Dantas E Marcão do Povo Você conhece muito bem Eles teriam feito Alguns comentários Ofensivos Sobre a Deolane E suas irmãs Certo E aí Segundo algumas informações Da Folha de São Paulo A família Bezerra Estaria pedindo Que o conteúdo ofensivo Fosse removido Tá E uma indenização Por danos morais Com valor a ser definido Pela justiça E uma retratação pública Fosse feita É o que elas estão pedindo Exigindo Da emissora SBT Porque segundo elas Elas afirmaram Que foram chamadas De criminosas No programa E aí gente O SBT inclusive Já recebeu a notificação Pra poder se defender Tá E assim gente Na edição dessa terça-feira Ou seja Hoje Os apresentadores Confirmaram o processo Tá O Marcão Sabe o que ele falou? Ele diz o seguinte Nada nem ninguém Vai calar a voz Da verdade Processar Todo mundo processa Agora ganhar É outra coisa Nós vamos continuar Falando a verdade Doa quem doer Ih É É isso Bom Coloca aqui nos comentários O que você tá achando Dessa história toda Né gente Esse reboliço Ai meu pai amado Que situação É difícil Comenta Por favor Agora mudando de assunto Eu quero falar De outra história Gente Completamente Diferente Casa de Davi Vira estúdio De gravação É Meu povo Então Hoje esteve ali Na casa do Davi Uma equipe Tá Inclusive A assessora dele Da ambos marcam Aline Estava também ali presente Juntamente com o pessoal Que foi ali com Alguns equipamentos De gravação E tal E Começou ali A se criar um estúdio Tá Se montar ali Os equipamentos E tal E aí Inclusive Gente O Davi Ele até colocou Ali Algumas perguntas Para os seguidores dele O que será que vem por aí Vocês estão ansiosos Para ver o que vem por aí Perguntando E eu também fiquei curiosa O que será que aconteceu Naquela Na casa do Davi A gente vai ver o vídeo Depois vocês voltem para cá Vamos lá Aqui é a produtora A diretora E os meninos Da gravação Chegou agora aí Rapaziada aí E ali A direção Aqui é a subdiretora Social media É Eu que É brincadeira Desses caras Chegou a minha casa Olha pra aí Montou um estúdio Em minha casa Que porra é Deixa eu tudo No caginho Aqui é a prova Então eu fiquei curiosa Estava até conversando Com meu marido Hoje sobre isso O que será que vai acontecer Gente O que será que Aconteceu na verdade Já aconteceu Já é passado né O que é que gravação Que aconteceu ali Será que foi o que Um ensaio fotográfico Meu marido até falou Hoje Será que o Davi Vai fazer Sei lá Um programa de comédia Na casa dele Sabe por que o Davi Lá no BBB Lembram que ele imitava Alguns personagens Botava peruca Não Acho que Acho que não é isso não Será que vai ser o que Um podcast Dentro de casa Será que é uma gravação Será que veio alguma Não sei gente Eu fico aqui tentando Imaginar o que pode ser Bom A gente vai saber depois né Com certeza Ele vai contar Essa história aí pra gente Né E você O que você acha que Que tipo de De gravação Que pode ter acontecido Ali na casa do Davi Hum Comenta aqui pra gente Se você acha Alguma coisa sobre isso Se não acha também Tá de boa Bom gente Vamos dar sequência Porque eu quero falar agora De Felipe Prior Teve pena aumentada Por crimes sexuais É Parece que os famosos Estão na mira da justiça Parece não né Estão na mira da justiça E dessa vez O Prior na verdade Já estava na mira da justiça Não é de hoje Só que o que que acontece A pena dele foi aumentada Ele que foi acusado Por estupro Exatamente Teve a pena aumentada Para oito anos De condenação Oito anos De prisão E eu vou ler pra vocês Aqui gente Essa situação do Prior Porque tá nada fácil Pra ele não Eu fui dar uma olhadinha No Instagram dele Pra ver o que ele tava Fazendo da vida Bom Aparentemente Pelo que eu vi Ele tá de boa né Tava lá num lugar Muito bonito Tranquilão Aproveitando Curtindo a vida e tal Não sei como é que ele recebeu Essa situação Mas Tá vivendo aí Super de boa Mas vamos ver o que que a justiça definiu Pro Felipe Prior Vou ler aqui No portal G1 Porque é o portal que traz essa notícia Tribunal de Justiça de São Paulo Mantém condenação de ex-BBB Felipe Prior Por estupro E sobe pena para oito anos de prisão O Tribunal de Justiça confirmou Nessa terça hoje Em segunda instância A condenação de Felipe Prior Ex-BBB Em decisão unânime Os desembargadores Ao analisarem recurso Da defesa de Prior Decidiram que a pena vai subir De seis para oito anos Em regime semiaberto Então deixando claro Que ele vai cumprir essa pena Em regime semiaberto E aqui eu vou ler pra vocês O que que aconteceu Tá Porque talvez vocês perguntem O que que ele fez Bom O crime aconteceu em agosto de 2014 Segunda denúncia do Ministério Público E a condenação em primeira instância Ocorreu em julho Eu vou descer aqui gente Porque Tem aqui a situação De que aconteceu com ele Tá descrito Aqui o crime de 2014 A época dos fatos Prior e a vítima Residiam na zona norte Da capital E estudavam No mesmo campus Da universidade Presbiteriana Mackenzie Ele então passou A dar caronas A ela A outra amiga Em comum Segundo a decisão Da primeira instância Prior teria dado carona A vítima E a uma amiga Após uma festa Depois de levar A outra colega Em sua residência Prior seguiu Em direção A casa da vítima Em uma rua próxima A casa da mulher Prior teria começado A beijá-la Passar a mão em seu corpo Puxado a vítima Para um banco traseiro Prior então Teria estuprado A vítima Que não conseguiu Oferecer resistência Pois estava alcoolizada E aí aqui vai Vai falando sobre A situação dele Tá É a sentença Da sétima vara Criminal da capital Destaca que o processo Teve que ouvir Dezenove pessoas Aqui eu vou descer Mais um pouquinho Prior virou réu Em 2020 Pelo crime de estupro Gente É muita coisa É muita coisa A justiça de São Paulo Recebeu a denúncia Feita pelo ministério Público em agosto Daquele ano Três mulheres Denunciaram o arquiteto Que participou do BBB Os crimes que ele Teria cometido São Um estupro em 2014 Pelo qual Prior foi condenado Em segunda instância Nessa terça Um estupro em 2016 E uma tentativa De estupro em 2018 É meu povo É muita coisa Tá Aqui Tem uma outra parte Aqui que tá falando Que o Prior negou As denúncias É claro né Óbvio que ele ia Negar as denúncias Bom meu povo É isso Eu não vou ler mais Porque não precisa Da gente ficar Adentrando muito Porque são muitas Informações assim Judiciais Muita leitura jurídica E o que importa Saber é isso Que a condenação dele Passou de 6 para 8 anos Em regime semi-aberto Por tudo isso Que eu li pra vocês aqui Que ele está sendo Tá É condenado Muita coisa né Meu povo É isso gente Comenta Opina Participa Tá É muito importante A sua opinião A sua presença aqui É muito importante Pra gente Tá Dá um oi Aqui pra gente Que a gente Tá vendo você aqui Nos comentários Tá E é isso Deixa o like Deixa o joinha E se você não é inscrito Inscreva-se aqui No nosso canal E não esquece Vai nas nossas redes sociais E segue a gente por lá Arroba Filhos Canal Só isso Tá bom Filhos Canal Pelo 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 Obrigado.